Brasil Afro Vibes Project The Root Speaks from Batuque, Candomblé and Samba Conheci o Hip Hop em 1984 Com a cultura de rua foi meu primeiro contato Comecei dançando depois a gravidar Comecei a rimar e nunca mais consegui parar Quando conheci o Randy MC eu virei Depois vem o Beastie Boys, Fettie Boys, ela é o Cool J N.W. Eric, B.R.A. King, Kumon B.P.O.D.K.N.I.M.I.G.I.S.T. Sugar Hill Gang, Grum, Master Fresh, o Break Store no Brasil Rola grandes festas do Black Mixes and Cuts by DJ Pia It's time to play What, 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 Brazilian where, who? Hey, somebody Hey, somebody Hey, somebody Brazilian funk, soul and disco From 70s Remixed by DJ Pia Lá tem meu amigo de Nova York 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 DJ Pia Vivo condenado a fazer o que não quero Tão bem comportado às vezes eu me desespero Se faço alguma coisa sempre alguém vem me dizer Que isso ou aquilo não se deve fazer Não lhe interessa O que eu vou fazer Perdi tempo a dessa Não tem nada a ver Brasil Afro Beats 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 Chile Afro Beats Brasil Afro Beats Gol